Na próxima sexta-feira o programa Ponto de Vista recebe o fotógrafo guarulhense Gustavo Silva que além de falar um pouquinho da sua trajetória, ele conta detalhes da sua última exposição que trata de tradições negras aqui da cidade. Então deixe de conferir, é na sexta-feira a partir das 7 horas da noite aqui na TV Cama da Guarulhos, no canal da Cidadania.